Fala galera, bom dia! Seja aí bem-vindo ao canal da Mix Macro Ferragens, a sua loja de ferragens e acessórios de móveis aqui em Interlagos. Onde e como comprar ferragens de móveis? Vou mostrar para vocês tudo que é relacionado a móveis, o que é ferragens de móveis ou para móveis, que é o que a Mix Macro aí trabalha e tem aqui muitos produtos para oferecer para você. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma linha enorme de acessórios e ferragens. Nós vamos começar aqui com a linha de ponteiras. Então aqui são linhas, são ponteiras de PVC, branca e ela preta, para você colocar em cadeiras, mesas, sofás, banquetas. Então aqui são as ponteiras aí de PVC. Passando daqui a gente tem esses feixos que também vai em móveis, tá? Então são tudo aqui é ferragens de móveis. Tem feixos, tem esse feixo aqui que é do Itatiaia, tem esse modelo de feixo push, né? Que é aquele que você aperta a gaveta sem puxador e a gaveta sai. Depois você encosta a gaveta e tem um ímã que gruda a gaveta e ela mantém ela fechada. Então temos esse feixo. Trapézio, né? Para montagem aí de mesas. Esse aqui vai, entra dentro do furo, lá vai ter furos de cavilha e parafusadas. Aqui são suportes de prateleiras para você fazer prateleira dentro dos seus móveis. Esse daqui também, aqui suporte de espelho, né? Que vai aqui nos cantos do espelho. Dá para você colocar espelho dentro do seu armário, espelho na parede, né? Ou aquelas portas de armário que é de vidro, né? Que é metade madeira e metade vidro. Então você consegue colocar isso por dentro para fixar aí o vidro. Aqui são cantoneiras plásticas também aí para fazer prateleiras. Essa daqui também é para fazer prateleiras, né? São cantoneiras. Aqui eu tenho mais cantoneiras. Aqui o pessoal usa para reforçar os móveis, reforçar a gaveta. Esse modelo também. Este. Então tudo aqui são ferragens para você montar, reforçar aí os seus móveis. Está vendo? Aqui são fechos, né? Fecho bala. Uns chamam de fecho bala, fecho agulha. Fechaduras de guarda-roupa. Acabamentos de chave. Montagem aí do berço. Pino girofix para montagem. Aqui são flanges para você colocar aquelas sapatas ali, ó, de regulagem de alturas. Aqui eu tenho distanciador de corrediças. Né? Aqui parafuso união. Tambor girofix. Então para quem é montador de móveis aí, né? Utiliza muito isso daqui. Ou você aí que mudou, né? Acabou perdendo um parafusinho e não está conseguindo montar os seus móveis. Aqui você encontra toda essa linha de acessórios de móveis. Aqui são cavilhas. Ó, várias cavilhas aí para montagem dos móveis. Isso daqui é para assoalho, para quem vai fazer deck, escada de madeira. Aqui são buchas. Também para poder... Estourou lá a rosca do parafuso. Tem as buchas. Aqui são buchas aí americanas. Bom dia. Buchas americanas. Mais buchas aqui para dobradiças. Esses daqui, porca cilíndrica. Ó. Tudo isso é utilizado. Ó, tapa furos. Né? Para você esconder aí o acabamento. Para você esconder o parafuso. Tampa de parafuso. Vai na cabeça do parafuso. Aqui são tapa furos. Toda essa variedade de pino, ó. Girofix. Né? Aquele pininho que vai junto com esse tambor aqui, que monta nesse kit. Então, temos aí os parafusos. Aqui são mais ponteiras. Essas aqui já é ponteiras que vai por dentro do tubo. Então, são ponteiras internas. Tá? Que vai por dentro do cano. Temos aí, desde a meia, cinco oitavo, três quartos, sete oitavos, uma, uma, um quarto, uma e meia, duas. Aqui é duas também. Esses dois aqui são de duas. Duas e meia. Três. Três tem ela branca e ela preta, igual a de duas. E a quatro polegadas. Depois a gente tem quadradas, né? Sessenta, sessenta, cinquenta, cinquenta, quarenta, quarenta, até dezesseis, dezesseis. E as retangulares, né? Vinte e trinta. Todas essas aqui embaixo são as retangulares aí pra você. Fora essa linha de, essas miudezas de móveis, a gente tem pezinhos reguláveis também pra armário. Tá? Tem de dez, tem de quinze, tem ele plástico. Tem corrediças de plástico. Ó. Daqueles móveis mais antigos. Tem esse modelo. Tenho esse modelo. Tenho assim. Então são vários modelos aqui de corrediças plásticas. Depois entramos na linha de corrediças de gaveta. A linha branca. A telescópica. Tudo aqui é ferragens de móveis. Então tudo o que você observa aí nos seus armários, nos seus guarda-roupas, né? No armário da cozinha, balcão. Então nós temos aqui, ó, a linha de pistões pra armário. Esse aqui é os que abrem a porta pra cima. Aquele dali é a porta que abre pra baixo. E aí ele tem a pressão inversa, né? Ele puxa a porta. Dobradiças de amortecedor. Dobradiças comum. Tem a de trinta e cinco. Essa daqui é aquela da armário Itatiaia. Dobradiça de vinte e seis. Três corrediças brancas aí. São várias medidas da branca e da telescópica. Puxadores também. Puxadores aí a gente tem de uma furação só. Nós temos toda essa linha de uma furação. Tem de madeira, de plástico. Tem de duas furos. Então começa com noventa e seis. É, sessenta e quatro milímetro. Noventa e seis. Cento e vinte e oito. Cento e sessenta. Cento e noventa e dois. Duzentos e vinte e quatro. Duzentos e cinquenta e seis. E trezentos e vinte. Tá? Essas aí são as medidas que nós temos aqui. Então a gente tem aí os puxadores. As. As corrediças. Os pistões. A corrediça plástica. Bom dia. Bom dia. A linha de rodízios também aí pra móveis. Que dá pra você colocar nos seus móveis. Então a gente tem toda essa linha de rodízios. Mas. A loja é especializada nessa parte de acessórios de móveis. Tá? Então temos. Esses acessórios. Aqui. Sapata com prego. Né? Esse modelo de sapata com prego. Sapatas. Cromadas. Sapatas aí de borracha. Aqui. São mais niveladores. De cinco dezesseis. De três oitavos. Tá? Tem com flange. Tem sem flange. Então é isso. A Mix Macro aí tem toda essa linha de ferragens. Tá? Pra você utilizar nos móveis. Ali as corrediças. Rodas. Né? Os rodízios e rodas. Tudo isso daqui. Tá? Você encontra. Aqui na Avenida Nossa Senhora do Sabará. Três mil e cem. Então venha conhecer aí a loja. Onde você vai encontrar vários acessórios de móveis. Né? Isso aqui. É o que a gente chamamos aí de acessório de móveis. Ou ferragens para móveis. Então você que tá precisando reformar. Restaurar os seus móveis. Aqui na Mix Macro você encontra essa linha completa de acessórios para móveis. Tá bom? Vou deixar nosso contato aqui. Qualquer coisa entre em contato. A gente despacha pra todo o Brasil. A gente tem aí uns contratos bacanas com transportadoras. Então qualquer produto que você viu aqui a gente envia aí pra todo o Brasil. Tá bom? Então espero vocês aí para o próximo vídeo. Tchau.